Oi Antenadíssima, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Rafa Monteiro e seja muito bem-vinda ao canal Mulher Antenadíssima. O vídeo de hoje são as 5 melhores bases que eu testei nos últimos meses. Ficou curiosa pra saber que bases são essas? Vem comigo! Bem, antes de te mostrar essas bases, já vou te pedir pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder mais nem vídeo, deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com uma amiga que me ajuda muito no crescimento do canal e, claro, me seguir nas redes sociais que é tudo Mulher Antenadíssima. Bem, Antenadíssima, separei aqui, sério, as 5 melhores bases que eu testei nos últimos meses, é assim, que eu gostei bastante, que durou, que sabe resistir a oleosidade da minha pele e tudo mais, tá? Essa é a minha opinião, pode ser que você tenha usado alguma dessas bases e não tenha gostado e tá tudo bem, tá? Em quinto lugar, eu testei recentemente, já tenho testando cores de base dela, mas eu gostei bastante do efeito bonito que ela deixou na pele. Ela é uma base semi-mate, você vai precisar passar, de repente, bastante pó pra selar, uma bruma fixadora, se você tem a pele mista oleosa, você pode não gostar do acabamento dela, mas pra quem tem pele de normal a mista ou de seca, vai amar essa base da Oceane. Gente, pensa numa base que deixa um vício bonito na pele, que dura bastante, tem uma boa cartela de cor, já tenho testando cores de base dela aqui. Gente, essa base é maravilhosa. Eu comprei na promoção no app da C&A, então saiu baratinha pra mim, saiu por 30 e poucos reais e valeu super a pena. Pra mim, seria melhor se ela tivesse o acabamento mate, né? Porque vocês sabem, minha pele tá bem oleosa, mas já estou em tratamento com ácido, pra controlar a oleosidade, com... enfim. Mas essa base fica linda. E ela promete média cobertura, gente. Ela é muito maravilhosa, eu indico você, se você tem a pele de normal a seca, mista oleosa, a testar essa base que você vai gostar. A outra base, que é uma base soft mate, baratinha, tá? Tem uma boa cartela de cores, já tenho testando cores dela aqui também, é essa daqui da Miss Rose, base líquida soft mate. Gostei bastante dessa base, ela dura horrores na minha pele, mesmo sendo oleosa. Tem uma boa cartela de cores, já falei, né? E, gente, o acabamento aveludado, bem bonito e dura bastante, transfere bem pouco. Enfim, maravilhosa e super cabe no bolso. Então, se você tá à procura de uma base boa e baratinha, invista nessa da Miss Rose, que você vai gostar. Aqui ela é super, super, super maravilhosa. Outra base aqui, que eu testei baratinha demais, se eu já tô falando pra ela, gente, pra todo mundo, que eu tô amando essa base, é essa aqui, fluida, da Face Bureau. Gente, essa base custa menos de 20 reais. Eu comprei por 20 reais ou 18 reais na Shopee. Tem gente que compra por menos de 10 reais ou 10 reais. Gente, essa base é maravilhosa. A cartela de cores não é muito boa, mas essa base, gente, olha, vou falar pra vocês. Maravilhosa. É uma base fluida, com efeito natural, uma boa cobertura, deixa uma cobertura bonita na pele. Tem óleo de rosa mosqueta, tem niacinamida, enfim. Muito boa essa base, muito baratinha. Vale super a pena você testar. Em quarto lugar, base de paiô, né, pra pele oleosa, gente, essa base é maravilhosa, tá? Dura horrores, deixa o acabamento bem sequinho. Vem aí pra substituir a base de antiga boca rosa. Muito boa essa base. Não custa caro, você compra ela em média de 50 a 60 reais, tá? Tem uma boa cartelinha de cores, você já sabe, nove cores. Se você usava antiga, alguma antiga de boca rosa, tenho testando cores dela aqui. Se você usava na cor 4, 5, 6, você vai poder se guiar pelo tom. E é isso. Indico bastante essa base pra quem tem a pele mista oleosa, tá? Muito maravilhosa, alta cobertura, muito boa mesmo. E em primeiro lugar, gente, uma base que me surpreendeu, e eu fiquei assim, gente, por que que eu não testei essa base antes? Base Hialuronic de Vult, base pele firme hidratada. É, base mate. Gente, essa base é perfeita, minha pele ficou maravilhosa. Toda vez que eu uso, alguém elogia, nossa, tua pele tá linda hoje, tua base tá linda hoje. Enfim, maravilhosa. Tem uma boa cartela de cores, se eu não me engano, são 12 ou 15 cores. Custa em média aí de 20 a 40 reais, dependendo de onde você compra. Eu comprei a última na promoção, gente, eu paguei 25 reais ou 22 reais no app da Venâncio, tá? Da farmácia Venâncio, entrega pra todo o Brasil. Não é pública, é só uma dica, tá bom? É isso, gente. Essa base é maravilhosa, também já tenho testando cores dela aqui, e eu vou atualizar o testando cores dela com umas duas cores, que vai ser a Q40, F50, e aí a... Q40... E a Q60, se eu não me engano, tá? É isso, gente. vídeo rapidinho, só pra te mostrar as bases que eu testei nos últimos tempos, que eu favoritei, amei, amei mesmo, amei acabamento, amei duração, enfim, e todas elas já tenho testando cores de base aqui pra você, tá bom? É isso. Qual dessas bases você já usou, já conhecia? Me conta aqui no comentário. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele curtir aqui pra mim, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguma amiga, e me seguir nas redes sociais, deixar todo mundo lá na tela disso. Um beijo, fica com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!